Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amucar, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, o kit de farol de milha do Corolla. Esse atende o ano de 2008 a 2011. E olha que legal, esse farol de milha da Sans aqui do Corolla tem lente de vidro, tá? Esse aqui também conhecido como farol auxiliar, farol de neblina, esse vai trazer muito mais segurança pra você ir nas estradas, dirigindo na chuva, à noite e também durante o dia vai deixar o seu carro muito mais estiloso aí, né? Pode usar também o farol aceso durante o dia, viu? Muito legal esse farol de milha aqui, ó, da Sans. Aqui nós temos a moldura, aqui é uma parte pra vedar, né, tipo uma espuminha aqui, muito legal. Essa aqui é a parte da moldura, do acabamento do farol de milha, acompanha o par de farol, o par de moldura, muito resistente essa moldura, um plástico injetado, bem rígido. Aqui nós temos a parte, né, de encaixe do farol, os encaixes aqui, acabamento perfeito. Lá dentro também é cromado, já acompanha as lâmpadas halógenas, acompanha também um kit de parafuso, o botão, né, modelo padrão original. O botão do farol, o botão do farol, acompanha também os kits de instalação. Deixa eu pegar aqui umas fitas, né, que são as cintas, abraçadeiras, cinta Heller, mãe forca, gato, nome que você preferir aí, que tem tanto nome esse item. Aqui nós temos o chicote, um acabamento perfeito, todo espaguetado, né, chicote com espaguete, fio de altíssima qualidade, os conectores também, todos já com os conectores. Tem mais um chicote também, e esse chicote grandão aqui, olha que legal, todo também espaguete, todo no espaguete, e também já tem o relê, tá? Aqui nós temos o relê, trago aqui, porque aqui, ó, já acompanha o relê. Muito legal esse kit de farol de milha da Suns, altíssima qualidade, e seu Corolla já é estiloso, vai ficar muito mais estiloso aí, o seu Toyota Corolla, com este farol de milha, farol auxiliar, farol de neblina. Eu tenho certeza que você gostou, então, ó, já curte, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!